Bom dia turma aí do Banco do Brasil, trouxe aqui questões do Bacen, tá? Bacen, famoso Banco Central. Questões tiradas da própria lei do Bacen, atualizadas, ok? Pra vocês aí, vocês aí que acompanham a videoaula aí de outros canais do Banco, vamos pra esse agora, resolver questões inéditas, pessoal. Isso mesmo, questões inéditas, porque sou eu quem faço, tá? Então se inscreve no canal, deixa o likezão e comenta o vídeo e compartilha, tá ok? Vamos lá, recomendo que você pause o vídeo agora, leia a questão com atenção, responda e confere o gabarito, ok? Então vamos lá, o Banco Central do Brasil, Bacen, tem como objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. E aí pessoal, será que esse é um dos objetivos fundamentais do Banco Central? O que vocês acham? Certo ou errado, pessoal? Gabarito da questão está correto, pessoal. Isso a gente encontra, acho que no primeiro artigo da lei, tá? Esse é o objetivo principal do Banco Central, realmente é a estabilidade de preços, tá pessoal? Depois a gente vai... Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre a questão de inflação, né? Da taxa... Da taxa Selic Meta, né? Que é para o Copom, tá ok? Essas coisas demais, mas vamos lá. Tá aqui o gabarito, o artigo primeiro, como disse, né? O Banco Central do Brasil tem como objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Vamos lá. Questão 2 Sem prejuízo e ser um objetivo fundamental, o BACEN também tem como objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego, tá pessoal? Então, pausa o vídeo, responda a questão e vamos lá. Já marcou o gabarito, pessoal. Questão 2 está certo e errada. O gabarito também está correto. Vamos lá conferir. Aqui no parágrafo único, exatamente isso que a questão nos traz, tá? Vamos lá. Questão 3 As metas de política monetária serão estabelecidas pelo BACEN. Competindo privativamente ao CNN, conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Quem é o CMN, pessoal? É o Conselho Monetário Nacional, tá? Não sabe aí ainda. Eu acho que todo mundo sabe. Pausa o vídeo, responda a questão e vamos lá para o gabarito. E aí, pessoal. Questão 3 Está certa ou errada? Ou se ela está errada, pessoal? Aqui, ó. Aqui devia ser o CMN, tá? No lugar do BACEN. E aqui, no lugar do CMN. Aqui. Aqui é o BACEN, tá? Porque as metas de política monetária serão estabelecidas pelo CMN. O CMN nunca executa nada, pessoal. Ele manda, tá? Quem executa é o BACEN. Ok? Então, competindo privativamente ao BACEN, conduzir a política monetária, tá? Então, lembre-se. O CMN manda, tá? E o BACEN executa. O CMN, ele não faz nada. Ele não bota a mão na massa, tá, pessoal? Ele não bota a mão na massa. Ok? Quem faz isso é o BACEN. Tranquilo? Vamos lá? Tá aí? Como disse, hein? As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao BACEN, conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Questão 4 A diretoria colegiada do BACEN terá oito membros, sendo um deles o seu presidente, todos nomeados pelo presidente da república, entre brasileiros idôneos, de reputação ilibada e de notória capacidade em assuntos econômicos e financeiros, ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função, correto ou incorreto. Vamos lá, pessoal? Pega a sua caneta aí, marca o gabarito e confere, tá? E aí, pessoal? A diretoria colegiada do BACEN terá oito membros, pessoal? Segundo. E aí? Se é errado, está errado, pessoal. Já foi oito membros, tá? Mas a nova lei diz que são nove membros, tá? Nove membros, ok? A próxima questão, sexta questão de hoje, vamos embora. O mandato do presidente do BACEN terá duração de seis anos, com início no primeiro de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da república. Correto ou incorreto, pessoal? Pós ouvir daí, responda a questão e vamos lá, tá? Pega a minha caneta aqui para a gente trabalhar. O gabarito da questão está errado, tá? Porque não são seis anos, tá? São apenas quatro anos. Ok? Fechou? Aqui, pessoal. O mandato do presidente do BACEN terá duração de quatro anos, com início no dia primeiro de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da república. Tá vendo? Saindo da tela aqui para atrapalhar ninguém nessa última questão de hoje. Hoje, os mandatos dos diretores do BACEN terão duração de quatro anos, observando-se a seguinte escala, exceto, lembrar, dois diretores terão mandatos com início no dia primeiro de fevereiro do segundo ano de mandato do presidente da república. Bem, dois diretores terão mandatos com início no dia primeiro de janeiro do segundo ano de mandato do presidente da república. Se dois diretores terão mandatos com início no dia primeiro de janeiro do terceiro ano de mandato do Presidente da República de dois diretores terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do 4º ano de mandato do Presidente da República e aí pessoal vamos terminar por aqui esse material vamos lá, já vai estar certo uma questão está errado na letra A, B, C ou D ela está pessoal na letra A, ok? letra A está nosso erro porque dois diretores terão mandatos com início no dia 1º de março do 1º ano de mandato do Presidente da República, tá? então não é fevereiro, ok pessoal? cadê o livro aqui? é março, ok? então turma, fica por aqui espero que tenham gostado desse material, tá? em breve trago mais e é isso aí, fica com Deus bons dias a todos e até aprovação, vamos lá tchau 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 tchau